E aí galera, 7 horas da madrugada e eu vou sair para minha caminhada, hoje vai ser uma caminhada pesada, deixar os automóveis em casa, você viu que sou irmão gêmeo, irmãs ou irmão gêmeo, meu e da minha filha, nós gostamos de relíquia, igual eu, provavelmente ela gosta de relíquia, gosta de mim também, é isso aí, sem prolongar muita conversa, vamos caminhar que tem muito chão pela frente, é isso aí, hoje eu vou fazer uma caminhada de provavelmente mais de 20 quilômetros, vamos nessa? É galera, o céu, o sol surgindo lá no horizonte, sete e pouquinho, vou andando aqui no início, um pedaço de um quilômetro e meio no asfalto, depois só terra, então o sol surgindo lá no horizonte e eu aqui em minha caminhada, é, tem muito chão pela frente, hoje eu quero, hoje eu quero tentar, né, pode ser que eu precise de resgate, olha o sol lá, apontando lá no horizonte, eu quero tentar uns 20, 20 e poucos quilômetros hoje, ver se consigo, né, Deus permitir, a gente caminha, né, energia, é, eu sei que eu tenho, é, mas aí depende muito de, se eu não ter nenhum problema físico, que até agora, graças a Deus, todas as minhas caminhadas, eu consegui, né, com raras exceções, algumas que eu precisei de pedir resgate, porque acabou a bateria do telefone, que eu não posso ficar sem telefone, que pode acontecer com a livre vista, outro aqui, acabou a água, né, hoje eu tô bem preparado, e não tá calor, tá fresco, né, então quando tá calor, você gasta muita água, consome muita água, mas hoje tá fresquinho, provavelmente, a minha água dá pra andar aí a uns 20 e poucos quilômetros, vamos nessa? Vem comigo! É, caminhar não é preciso! Um abraço para os meus amigos estringuistas do Brasil, e de fora do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, da Espanha, tem muitos amigos clientes, já utilizando o famoso BRN. Olá, cadê o BRN? Você fala, 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 não é mais do que o Homem da Cobra, mas não mostra, tá aqui, isso aqui é, isso aqui eu vou falar do céu, a preciosidade, é, galera, só quem vive isso, meus amigos que vivem isso sabem, o que é você curtir bons tiros, né, vamos nessa, chega de papo, vamos caminhar, que tem muito chão pela frente. É, é isso aí, galera do Stilingue, bonacinha, já fazendo rastro nas estradas de terra, em busca de uma caminhada aí de pouco mais de 20 quilômetros, se Deus permitir, né, aí ó, comendo poeira, faz parte, né, é, hoje provavelmente até lá para as duas horas da tarde eu devo estar caminhando, e aí depois das duas eu vou atender os meus amigos, né, é, que provavelmente vão me ligar, e aí eu não vou poder atender, que eu tô fora do alcance do celular. Agora eu tô saindo, tô a dois quilômetros da minha casa, ainda tem sinal do celular, o sol raiando lá, né, saí a sete, que aqui o sol nasce a sete hoje, né, nesses dias, os dias mais curtos do ano, né, estamos chegando no dia mais curto, que acho que é dia 24 de junho, né, se não me falha a memória, então estamos bem próximos dos dias mais curtos. Mas é isso aí, vamos continuar caminhando, e esse vídeo vai para o ar daqui uns dias, né, demora sempre aí uma semana para editar, que eu tenho mais vídeo na frente, na fila, de espera, tá, um abraço em todos, estiringuistas do Brasil, Estados Unidos, Portugal e Espanha, pessoas que já conhecem nossos produtos, que já utilizam nossos produtos, eu quero já antecipadamente agradecer esse prestígio, essa, né, essa amizade, enfim, muito bom poder, de alguma maneira, deixar um legado, já fiz isso no passado, milhares de fotógrafos aprenderam comigo a fotografia, ou aprimoraram o seu conhecimento comigo, milhares, não são poucos, são milhares, tem muita aula de fotografia, e hoje eu estou deixando o legado do estilingue, porque é uma diversão, é um esporte, é algo que distrai muito as pessoas. Vamos lá, continuar caminhando, tem muito chão pela frente, até ela para as duas horas da tarde. É, galera, essa estrada aqui, vocês sempre veem eu caminhando nela, ela me dá acesso a inúmeras estradas, né, a inúmeros locais. Eu posso ir ao distrito de Varpa, eu posso ir a Borá, eu posso ir a Coatá, Paraguaçu Paulista, Assis, ela tem um pedaço de terra, depois o resto é asfalto. Ela deve ter uns, esperando aí, uns 15 quilômetros de terra, mais ou menos. Depois é só asfalto, né, até toda essa cidade. Isso aqui é um atalho, né, mas é isso aí. Eu, eu estou falando isso para vocês, porque eu sempre passo nesse lugar, porque, né, daqui eu tenho acesso a muitas matas, muitos lugares bonitos, né, e é interessante que vocês, eu vou dizer isso para vocês, eu estou aqui andando, eu não tenho projeto de caminhada. Eu sei que eu vou caminhar aproximadamente um pouco mais de 20 quilômetros, né, digamos assim, né, 20 e poucos, 22, 23, 24, 25, sei lá. E eu saio sem rumo, entende? Conforme vai evolvendo a natureza, eu vou despertando interesse por novos lugares, entende? Isso aqui é uma via de acesso a lugares lindos. E assim eu estou caminhando, tá, para levar até vocês esse vídeo. Vamos nessa, até o próximo take. É, galera, eu devo ter rodado, gastado a sala da bota, aí por uns 5 quilômetros e meio, mais ou menos. Tem muito chão pela frente para andar 20 e pouco. Se eu quero andar, vai ser muito pesado, mas tem que fazer isso, né, de vez em quando. Bom, a conversa é outra. No meio das redes sociais, existe aquele, uma linguagem diferenciada, que a qual eu não, realmente não estou compartilhando com ela, estou só querendo fazer um comentário, tecer um comentário, né. As pessoas que são formadoras de opinião, são chamadas de influencers, entende? E o velhinho aqui está se transformando num influencer. Até o chapéu, essa aba dura, quem tiver dúvida como eu faço a aba dura, é só me ligar que eu passo a informação como é feita. Na verdade, eu utilizo aí dentro, a última lateralzinha ali, eu tiro uma linha de costura e coloco dentro um... O que chama aquilo? É um... Uma varetinha, né, uma varetinha de fazer pipa, que as crianças usam para fazer pipa. Então, eu tenho acesso à fábrica de pipa, vou lá, pego lá uma meia dúzia de varetinha e guardo em casa, conforme eu troco de chapéu, eu vou colocando essas varetinhas para ele ficar reto. Por quê? Porque protege mais o rosto, né? Não fica aqueles chapéus tudo caindo, né? Eu vou dar essa sugestão para o fabricante. Você que é fabricante que está me ouvindo, fala comigo que eu te dou a dica, tá? Não acrescenta custo nenhum, tá? Essa varetinha custa muito. É valor simbólico, uma varetinha de fibra que se compra muito, muito, muito barato. Então, você agrega e com certeza você vai ter suas vendas aumentadas. Fazendo propaganda de quem eu nem sei quem é que vai acontecer isso. Mas gostaria de ver alguém me comunicando que está fabricando isso, que eu vou divulgar. Mas vamos falar assim, o velhinho se transformou num influencer. Muita gente, graças a Deus, andando, buscando caminhar, porque viram que aos 72 anos, já caminhando para 73, eu estou fazendo minhas caminhadas e estou, graças a Deus, muito, 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 muito bem de saúde, né? Não tomo praticamente remédio. O único remédio que eu tomo é o Purã. O resto são complementos alimentares, né? Vitaminas, A, Z, lógico, né? O organismo nessa idade já não absorve todos os nutrientes. Então você tem que fazer uma reposição para proteger a próstata. Eu uso o óleo de semente de abóbora. Há alguns anos que eu uso isso, tem dado um bom resultado. Não estou indicando, estou só falando que para mim está dando resultado. Há muitos anos atrás, vários anos atrás, sei lá quantos, 10 anos, sei lá, eu já fiz os exames e falaram, olha, você vai ser o candidato para entrar na faca. Eu falei, estou fora, eu vou cuidar de mim. E aí eu vou pesquisando e aí encontrei essa fórmula de comprar o óleo. No início era muito caro. Eles queriam tomar dinheiro dos trouxas que somos nós, né? Quanto que vale cuidar da próstata? Mil reais, tá? Eu te faço um vidrinho desse tamanzinho assim, pequenininho. Te faço isso aqui por 250. Depois foi baixando. Depois eu descobri que as farmácias já estão vendendo, né? Já há um bom tempo. O óleo já em cápsulas, né? Toma duas cápsulas todos os dias de manhã em jejum. E vamos que vamos! Continua normal, graças a Deus, tá? Na verdade, o nosso organismo, ele deixa de produzir alguns tipos de nutrientes, enzimas, sei lá o que que é. Não sei porque eu não sou especializado nisso. Mas você tem que ir repondo esses nutrientes que o organismo deixa de produzir. Um exemplo assim, meu cabelo está branquinho. Está branquinho, que nem um pelego branquinho. Ah, por que ficou branquinho? Porque meu organismo deixou de produzir melanina. Ah, sei lá, vai o nome aí. Melanina, não sei lá como se chama. E dá a coloração no cabelo. Então, se você não põe nutrientes na sua planta, ela não desenvolve. Tem que pôr nutrientes. Um amigo meu, engenheiro agrônomo, dono de uma propriedade muito grande, agrícola, ele disse, eu falei, mas escuta, você planta, planta, planta tanto na terra, a terra não vai se cansando. Ele falou, porque antigamente eu falei para ele, a gente reformava a terra, plantava mamona, que também revigorava a terra, plantava feijão mucuna, enfim, uma coisa. E você faz o que fosse eu põe nutriente. A terra, para mim, é apenas um suporte que a planta precisa e eu coloco. Então, veja bem, essa é a realidade. o que eu preciso para viver bem, eu coloco, eu administro suplementos. Falei demais! Até o próximo take. Aí, galera, aí, galera desse lingue, no meio dessa mata, eu quero tentar acertar nessa latinha aqui, a 10 metros. É, dá 10 metros até onde eu vou, mas vamos lá. anteriores. E aí, a 10 metros É isso aí galera do Sling É Guardei a munição Eu não puxei muito Eu recupero Caiu aqui e eu não vi Munição caiu e eu não vi Que pena Perdi a munição Oh meu Deus, perdi a munição Mas ela entrou de um lado E não saiu do outro porque ela pegou Pegou na tampa Entrou meio, a lata tava meio virada Mas é isso aí Guardar isso aqui pra não deixar sujeira Aqui no campo E vamos porque tem muita mata pela frente Vamos caminhar no meio das matas Eu não vi onde caiu a minha esferinha Tem um imã que acha aqui mas tem muita folha Não dá pra ver Vamos nessa que tem muita mata pela frente Vamos lá Opa Cipoeiro Eu acho que não deu 10 metros Deu uns 9 metros Porque tinha uma cipoeiro na frente Não deu pra andar mais Falou galera Aí galera Eu vim dessa estrada E agora vou sair dessa estrada Que estou aqui Que é a estrada que leva vários municípios Que eu te falei E vou pegar esse carreador aqui Do lado desse bambuzal E vou pra uma mata Onde tem muitos animais selvagens Essa mata que eu gravei agora Não é muito grande Deve ter uns Os 10 alquiles não mais que isso Então não deve ter animais selvagens Assim dos brutos né Estou chamando as onças Os javalis estão mais à frente De uma mata que eu vou Uma mata ribeirinha que vem ali Que é muito grande Vamos nessa que tem muito carreador pela frente agora Aí galera Olha a paisagem Que eu estou vivenciando aqui Magnífica Lá de direita tinha pastagem Aqui do lado esquerdo cana Eu por acaso passei por aqui Quando eles estavam plantando essa cana Ali na frente tem o grande depósito De amendoim Essa aqui é a fazenda Santo Antônio E essa fazenda Aqui que eu vinha do lado Aqui que tem esse bambuzal Aqui era a fazenda jangada Da família Pironê Já não pertence a eles mais Mas vamos caminhar Porque eu já falei demais E tem muito carreador pela frente Lá na Baixada tem uma mata bem grande Ciliar né E os animais gostam muito de mata ciliar Eles tem muito alimento Nessas matas próximas ao rio E ela é muito fechada Mas tem algum lugar que eu consigo entrar Ei galera Você vê eu sempre sorridente né Eu realmente em campo de futebol Quando eu ainda corria atrás da bola Pouca gente sabe Que eu fazia apresentação futebolística Ah você não entendeu nada né Não Eu não jogava nada Quando eu entrava em campo todo mundo ria Isso é uma apresentação né Entrou ruim de bola Mas a conversa aqui é outra Pô nossa com o que que você se hidrata O que que você leva de líquido Bom eu levo um litro e meio de água Num bag de bicicleta Que eu tenho nas costas Da época que eu andava de bike Eu aprendi que é tão fácil carregar Dois litros Um litro e meio Nas costas E ainda leva Materiais de primeiro socorro Junto com esse bag Mas adiciono também Nunca eu levo Vamos dizer assim Mudei No começo até fiz algumas vezes Mas Como se chama Gatorade Nada que é artificial Aqui tem Meio litro de suco de abacaxi Com muito açúcar Mascavo Açúcar mascavo Dá energia né Tem todos os sais Que o organismo precisa O açúcar mascavo Pouca gente sabe disso Não se deve comer muito Mas quando eu estou caminhando Ele está repondo a energia Então meio litro de suco de abacaxi Mas como que se leva ele Fora de nada térmico Eu congelo ele a noite toda No freezer E aí deixo na mochila Agora Ainda tem dentro dele Ainda pedras de gelo ainda Eu já estou andando Bastante horas Mas é isso aí Vamos caminhar Já falei demais Estou balançando a câmera aqui Porque eu estou guardando as coisas aqui Já falei demais Pelo meu tamanho Vamos caminhar Que tem muito carreador pela frente Aí galera Curtir a natureza Dar tiro de estilingue Esse é Meu dia a dia Está aqui Vou tentar acertar Essa latinha aqui A uns Dez, doze metros Vamos lá Tchau 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 Hoje eu tenho acertado Vamos guardar ela Vamos guardar ela E dá para dar mais tiro nela ainda Em outras ocasiões Vamos nessa Que tem muito carreador E muito chão pela frente A intenção Hoje é de caminhar aí Uns vinte e quatro Vinte e cinco quilômetros Vamos ver se eu aguento Opa Chutei o O tripé aqui Se não conseguir Pede resgate Vamos lá Aí galera Já chegamos na mata ciliar Que eu falei Que tem muitos animais Tenho visto aqui Muitos rastros De avali De onça Essa mata aqui Ela é muito fechada Eu vou ver aqui um pouquinho Ver se consegue ver Mas ela é muito fechada aqui Impossível adentrar ela Mas eu tenho uma região Bem distante daqui Lá uns Dois quilômetros daqui Que eu vou beirando ela Aí eu vou conseguir entrar nela Ela tem uma aberturazinha Que dá para mim Atuar dentro dela um pouco Mas é isso aí galera A mata A mata onde Preserva Muitas vidas animais Que é onde O animal tem proteção Proteção e alimento Então a região Que tem muita capivara Que tem muito Javali As onças aproveitam Porque isso é alimento Para elas E vamos que vamos Que tem muito Muita mata Olha lá Ela some lá Some lá pela frente Vamos nessa Vamos nessa Que tem muita mata Pela frente agora Aí galera Olha que Cinematográfico É esse visual Coisa linda 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 Um lago aqui Do lado dessa mata Deve ter muito peixe aqui Muito peixe Olha isso Não é tão grande Mas é bonzinho É um marrequinho Andando Ladando Lá na frente Tranquilamente É isso aí Natureza Já começa a mostrar Para que veio aqui Olha a coisa mais linda Mas vamos Continuar andando Que eu quero ver Para eles consigam atravessar Do lado dessa mata Do lado desse Aterro aqui E continuar Do lado da mata Que tem alguns quilômetros Pela frente ainda Muitos caramujos Né Só que só tem A casca deles Por quê? Porque os patos Selvagens Vem para comê-los É isso aí Então significa Que tem grandes patos Aqui Aqueles patos Grandes Né Que São Da natureza Olha que coisa mais linda Eita É Vista de outro ângulo aqui Né Olha Sem comentário Vamos continuar caminhando Que tem Ainda Que atravessar Ih Aqui acho que nem dá Para atravessar Tem muita água Vou ter que dar a volta Uma volta de mais de um quilômetro Desse lago aqui Que ele tem dois lagos É esse aqui Tem mais um lá em cima Né E se não tiver jeito De passar aqui Que eu não quero molhar a bota Aí eu tenho que dar a volta Tamo nessa Aí galera O rastro de uma capivara Não é fresquinho não Esse aqui já é de alguns dias O rastro de uma capivara E em seguida O rastro da onça pintada Passou por aqui Quer ver? As patas Ela deixa aqui Passou aqui Subiu Olha Subiu Subiu barranco Subiu barranco aqui E entrou Na mata Que eu estou te falando Que tem muita onça aqui Então é É isso aí galera São muitos alqueiros De mata ciliar Então está aqui As pegadas da onça pintada Não quer? Mata a cobra E mostra o rastro Eu falei que tinha E está aqui A comprovação Muito difícil de ver As onças Porque ela se esconde Durante o dia E quando ela percebe O ser humano Ela dificilmente Ela se aproxima Muito difícil Ela se aproximar Ela sempre bate Em retirada E o maior risco Que você tem É quando você está Dentro da mata Se você não puxar Uma cordinha de seda Que eu sempre falo Para vocês Vai andar na mata Que tem onça Vai Amarra a cordinha de seda E sai arrastando Você está protegido Ok? Porque ela não te pega Se tiver uma corda Arrastando atrás E eu ainda Para ajudar um pouco Ainda amarro Um chaveirinho metálico Atrás Para ir fazendo barulho Nas folhas Ela vai ficar lá atrás Não chega em você nunca Tá? Logicamente Que a gente tem que ter Os devidos cuidados Saber o que está fazendo Não é? É, o Bonassa falou Eu vou lá fazer Tem que conhecer, né? É isso aí Cheio de rastro de capivara Por aqui Mas é O rastro da onça Que eu vi até agora É só aquele lá Mas é isso aí Vamos continuar andando Que tem muita mata Pela frente Que daqui a pouco Eu vou entrar dentro dela Gravar um pouquinho Dentro dela Tá? Vamos nessa Tem muito chão Pela frente Muita mata pela frente Aí galera Agora nós estamos vendo Agora aqui Do rastro Da Da onça Parda Passou por aqui Vai ser bem fresquinho Passou por aqui É A mata aqui do lado esquerdo Lado direito é Só cama Então elas Continuam Caminhando na beira da mata Aqui às vezes, né? Não sei porque Que elas gostam disso Mas a patona Da onça pintada E agora as patinhas Da onça parda Que também São grandes Estavam aí Para demarcar a área Que está aí Nessa mata Que tem, né? É isso aí galera Vamos continuar andando Daqui a pouco Eu vou entrar na mata um pouco Aí galera Caminhando lá Dessa mata fechada aqui Daqui a pouco Eu vou entrar ela Mas Mais para mostrar para vocês Está vendo? Lá no alto Deixa eu dar um zoom As ruínas De onde existia a sede Da fazenda Santo Antônio da Cachoeira Era do lado Da fazenda Jangada Que eu falei para vocês Que era da família Pironê Essa aqui eu não lembro O nome Dos proprietários Mas é fazenda Santo Antônio da Cachoeira É isso aí Vamos continuar andando Que tem muita Muito chão E muita mata Pela frente Aí galera Vamos adentrar a mata Agora Já deixei amarrado Meu cordãozinho Atrás Para Desviar Das Das onças Né Pantar elas Né Está difícil de entrar aqui Está fechado Para caramba Vamos ver O que eu faço Para andar no meio Desse de poeira Aqui Opa Está difícil Fechado Olha isso Mas eu vou Eu vou caminhar Um bocadinho aqui Coisa linda Que é a mata Né Mata é algo Esplêndido Muitas árvores grandes Aqui tem um valezinho Aqui que eu vou ter que descer nele Subir do outro lado Vamos ver Nossa Tem que ter muito cuidado Muito de poça Senão ele me enrosca No pé ele derruba Olha isso Um vale aqui Uma montanhazinha E vamos que vamos Vamos andar nessa mata Aqui que Está Está muito boa Fechada Está Vai estar legal Opa Opa Subi aqui Segurando nas árvores Um morrote A outro vale Olha isso Valetas De enxurrada Provavelmente Não sei Olha aí Ou era algum riozinho Que tinha antigamente Aqui tem uma árvore gigante 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 ali atrás Que vai lá Muito grande Ali para baixo Tem mais Muitas árvores grandes Aqui para trás Também deixei Algumas bem grandes Mas vamos caminhar aqui Tem muito chão Muita mata pela frente Deixa eu guardar o celular Para me encaminhar um pouco mais Aí galera O vestígio interessante aqui Aqui tinha uma abelha Europa Por que que eu sei que tinha uma abelha Europa aqui Que eu nunca vi Porque tem favos Que o guaximi Favos Aqui são favos de mel Aqui ela comeu O mel das abelhas Que tem um favo bem fresquinho aqui Deixa eu ver se eu mostro para ele Olha ele aqui Tá Então É O coati né Ele vem E Elimina a casa da abelha A outra favo Do zandão aqui E come Toma o mel delas Uma árvore muito grossa Que tem essa Que tinha essa abelha No tronco dela E ele fez Fez uma boquinha aí Acabou com a abelha Mas se alimentou A lei da natureza né Vamos caminhar no meio da mata Que tem muito chão pela frente Um detalhe Que eu Bom É isso aí Vou ir a câmera para mim Para poder falar isso com você Ah bonassa Eu esqueci Eu esqueci a A corda Não peguei corda Não comprei a corda Tá na mata Eu queria andar na mata Corta um cipó Corta um cipó aí De uns 10 metros Cipó bem grande Marra na cinta Vai embora Vai arrastando Andando na coisa Antigamente ninguém usava corda Era cipó mesmo Tá Hoje como eu não gosto De cortar cipó Então leva uma cordinha de nalho Que se não agride a natureza né Vamos nessa Que tem muita mata pela frente Aqui nessa clareirazinha Aqui eu quero tentar Acertar essa latinha 10 metros no meio da mata Sempre mais difícil No meio da mata Não sei por que Deve ser porque Fica mais penumbra né Vamos lá Mal dá pra ver a lata Mas vamos nessa Eu quase errei Eu quase errei Eu vou mostrar pra vocês Nossa Olha onde que pegou o tiro Tirou uma fininha Caramba Pegou Tirou uma fininha Quase que eu errei Mas acertei Vamos andar Tem muita mata pela frente Aí galera Saí da mata Já encontrei As raspegadas Bem fresquinhas Da onça Agora aqui pintada Passou por aqui tudo Do lado da mata Ali a mata Faz um L E continua Beirando O leito do rio Tem muitos alqueiros De mata aqui Mas ela passou Fresquinho O rastro dela Tá bem fresquinho Opa Bem fresquinho Tá o rastro dela aqui Pisando na terra dura Deixando a marca Ela é pesadinha Não é Não é uma onça Pintada muito grande Mas é De bom tamanho Tá Eu já vi Rastros Que davam o tamanho Da minha mão É Essa aqui dá Um pouquinho menos Mas ainda é O rastro da onça Pintada que dá pra saber Porque da onça A parte é bem menor Vamos nessa Se eu encontrar mais rastros Eu mostro pra vocês É embora Você entrou no meio da mata Olha o rastro dela Fresquinho aqui Fresquinho 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 Você entrou no meio da mata E Não corre risco Você ver Trombar com ela De forma alguma Olha por que elas estão aqui Olha o rastro Fresquinho aqui da capivara Capivara passou por aqui Olha o rastro dela Na pegada da capivara Esperta Que só é ela Então É Como eu disse É A onça percebe você Ela vai embora Ela não Não vai te encarar Não é assim não Eu não me preocupo Não ando armado Não ando armado Tá É Embora tenha Porta de arma Mas não ando armado Porque É Não sinto necessidade Tá Eu acho que não teria Coragem de forma alguma A não ser que seja Muito 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 Pra se defender Que atiraria Mas do contrário Não há onça Mas eu quero ver Ela na natureza É É É isso aí Vamos caminhar Tem muita Carreadora ainda Pela frente Esse é um rastro Mais antigo Mas aqui já mostra Que é uma onça Bem grande Que andou por aqui Bem grande mesmo Essa aqui é maior Do que aquela que eu vi O rastro fresquinho ali Mas é a onça Vamos nessa Vamos caminhar Que tem muito chão Pela frente Olha galera Quantos rastros De onça aqui Essa foi pra lá E essa outra aqui Vem pra cá Traguejada de onça Nessa vira Essa mata aqui É a mitad Delas mesmo Vamos nessa Galera Tudo isso aqui São rastros De capivara Olha Muita capivara Aqui Então Por isso que as onças Vêm Que tem muito alimento Pra elas Tudo isso aqui É rastro de capivara Muita Muita capivara Rastro fresquinho No meio deles A gente vai encontrar A pegada das onças Que vem pra fazer Uma boquinha Pra se alimentar Mas é muita Muita capivara Isso aqui tá praguejado Olha isso aqui Parece uma boiada Que passou aqui De capivara Muita Muita capivara Tudo isso aqui Que tô andando aqui Tudo capivara Que andou por aqui Tudo Tudo É isso aí Se eu ver mais Algum rastro da onça Eu mostro pra vocês também Vamos nessa Que tem muito chão Pela frente Aí galera No final da matinha Aqui tem um lago Até bom Esse aqui é bem grandinho Vou Dar um zoom aqui É É bem grandinho Vou na frente dele Vou ver se eu consigo Virar vai ele lá De frente Aí galera Tentar acertar Essa latinha aqui Né Vamos ver se Ficou Ficou 10 metros E aí E aí Curtindo o tiro, mas curtindo a pegada das onças, das capivaras, deixa eu pegar isso aqui, para não deixar aqui a fijeira, né? Opa, 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 opa! Esse pegou no meio, esse pegou no meio. Vamos nessa, vamos caminhar, tem muito chão pela frente. Aí galera, olha galera, picado de raça. Olha, essa aqui tem uma patona, uma que foi e outra que veio, uma menor que veio e essa grandona. Aí ela tem uma pata aqui que eu vou falar para você, cara, tamanho da minha mão fechada. Maravilha, andou por aqui tudo, olha aqui em cima, nesse barranco, chega a afundar aqui, olha. Que beleza. É isso aí galera, elas moram nessa mata, a beira dessa mata filiar. Vamos andar que tem muito chão pela frente. Galera, vocês podem não acreditar, estou falando baixo porque é o seguinte. O vento me trouxe daqui dessa mata, desse lugar aqui. O cheiro, que na verdade é bem fedido, né? Da onça. Mas tem uns animais que também fedem que nem ela um pouco também, mas cachorro do mato também, mas a onça é mais nítida, mais perceptível. Já percebi, quando eu passei, senti forte a dor, o vento trouxe. É, é incrível, vamos ver se eu vejo o rastro fresquinho delas por aqui, se elas já saíram aqui para fora. Mas é inacreditável. Eu já vi várias vezes que eu presencio isso e depois você vê as pegadas delas fresquinhas, né? Elas deixam um cheiro muito forte, né? É, animal que tem um cheiro predominante mesmo do lado dessa represinha aqui. E essa mata, vamos ver se eu vejo o rastro dela aqui fresquinho. Estou vendo muito rastro de capivara aqui, mas dela eu não vi fresquinho. Vou dar uma observada, de repente ela passou por aqui e ela deixa o cheiro, né? Estou observando o chão porque estou querendo ver se eu vejo o rastro dela. Mas daí eu mostraria para vocês. Aqui já acabou o cheiro. Lá que estava naquela beira daquela mata, estava muito forte o cheiro dela. Aqui tem rastro dela, mas rastro antigo. Assim, rastro de dois, três dias. Aí não interessa. Aqui tem bastante pisoteio, mas as capivaras. Vamos nessa. É, galera. Olha aqui o rastro dela. Esse é mais fresco um pouco, mas ainda não é de agora. Olha, ela passa fundando na terra aqui. Está cheio de onça aqui. Que legal. Um dia ela vai se apresentar para mim. Eu vou gravar ela e apresentar para vocês, né? Mas ela não pode me comer. Acho que ela não come carne de velho. Deixa eu mostrar para vocês uma cena linda aqui. Olha. Não sei se deu para ver porque eu não estou vendo o que eu estou gravando. Não estou vendo o que eu estou gravando. Mas é isso aí. Um lago. Deixa eu virar ao contrário e dar um zoom para mostrar para vocês. Aí. Agora eu vou mostrar melhor. Agora eu estou vendo o que eu estou fazendo. Um lago bonito. Muito bonito. No pé da mata ali. Por isso que tem muita capivara. E elas vêm para fazer o almoço delas. A janta delas aqui. As onças, né? Moram tudo naquela mata ali no fundo. Muitos alqueiros de mata. A divisa da fazenda jangada com a fazenda Santo Antônio da Cachoeira. É isso aí. Aí, galera. Um cachaço gigante. Passou por aqui. Javali. Bem fresquinho. A terra está soltinha. É fresquinho. Passou agora um pouco aqui. Olha isso. E eu tenho que estar sempre atento porque aqui não tem onde subir, não. Aqui não tem cerca, não tem árvore. Olha o casco dele. Isso pesa uns 200. Quilo no mínimo. Olha isso. Passou por aqui tudo. Deixando as pegadas dele. Muito fresquinho o rastro dele. Muito fresquinho. É isso aí. Mas vamos continuar andando aqui. Tem muito chão pela frente. Lá, galera. Vamos praticar mais um tiro. Vamos, galera. Vamos lá. Errei. O estilingue não faz tudo pela gente não, a gente tem que fazer a pontaria, caprichar, né? Eu errei o primeiro tiro, né? Não só também o exibir tirador, pelo tanto que eu ativo devia tirar melhor, mas tá bom. Vamos nessa que tem muito chão pela frente, muito chão pela frente, vamos lá. O estilingue não faz tudo pela frente, vamos lá. Não tiro, né? Mas tá bom, vamos nessa que tem muita caminhada pela frente. Hoje eu vou caminhar mais de 20, se Deus quiser. Aí galera, um casal de Urubu em cima do tambor de combustível dos aviões aí. Deixa eu ver, aqui é um aeroporto rural, né? E os Urubu estão fazendo a festa lá em cima, namorando em cima do departamento de combustível, provavelmente. Mas vamos nessa que tem muito chão pela frente. Aí galera, muito vento, fresquinho, sal forte, mas tá ventando. Então refresca. E olha a paisagem que eu tô vivendo. É, vivenciando, né? Olha que maravilha. Nossa, tem muito chão ainda pela frente, mas muito chão pela frente. Vamos caminhar, vamos caminhar aqui. Tô muito distante de casa, mas muito. Aí galera, um corrigozinho, uma pontezinha de madeira, e ele sai aqui embaixo. Água meia turba, entra no meio de capinzal aí, vai desaguar no rio Pitangueira, e depois ele vai desaguar no rio do peixe. É isso aí. Mas vamos continuar andando, que tem muito chão pela frente. Vamos nessa. Aí ó galera. Olha essa aí, parada pra descanso. Uma sombrando, uma moita de bambu. Depois de umas cinco horas e meia, mais ou menos, ou mais de caminhada, tem muito chão pela frente ainda. Talvez uma das maiores caminhadas que eu fiz até hoje, tô fazendo hoje, né? Não sei se eu tô exagerando ou não, mas eu tô curtindo. Agora parei, tiro a bota, tiro a botina, que eu não caminho de tempo, caminho de botina, né? Pelos riscos de andar na beira dos lugares irregulares, né? Mata e tudo. Mas agora faz a massagem nos pés, o que eu tô fazendo agora. Depois boto pela botina e pé na estrada. É isso aí galera. Daqui a pouco retornamos na caminhada. É galera. Depois de uma caminhada de 23, mais de 23 quilômetros, né? 23 quilômetros e 600 metros. Aí cheguei, almocei, na bela de um banho e repousar pra repousar energia que liguei de ferro. Quando parei naquele descanso debaixo da moita de bambu, eu vi que já tava muito tarde, porque você perde muito tempo gravando vídeos, né? E andando em meio de mata também demora muito, é muito lento pra andar no meio de cipoeiro. Então, perdi muito tempo, né? E já tava andando há muito tempo. Tal é que eu caminhei sete horas e meia pra chegar em casa. Total. É quase um período de trabalho. Oito horas de trabalho. E aí saí de lá, falei, vou embora direto, não vou gravar mais. Aí não gravei mais. Saí daquela moita de bambu que eu tava repousando um pouquinho. E vim rapidamente, caminhando rapidamente pra chegar em casa. Pra almoçar que já era muito tarde, duas e meia da tarde. E tomar um banhão gostoso e ir aqui repousando agora. Agora já tô bem descansado, já vou começar a fazer seringue de novo. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, vai deixando seu like aí e se inscrevendo no canal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.